Acabamos de chegar aqui no evento da churrascada. A gente foi convidada pra fazer a cobertura total desse evento. E eu vou desafiar quem? Você! Você pra ir lá dentro comigo e entrevistar toda essa gala. Porque vai ter coisa boa aí, hein? Vai. Só se entre uma entrevista e outra eu puder tomar chimarrão com Guaraná. Se eu puder tomar pastel brasileiro. Se eu puder falar em português o tempo todo. Mas você vai falar na língua do Ba ou não? Vou falar Ba-che? Não. Ba-che. 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 É, foi o que a gente aprendeu ali, né? É isso aí, gente. Confere. Muita coisa legal. A gente tá muito feliz. Eu com a Ju, parceiraça aqui, que trouxe aqui algumas escolas, né? Parceira. A gente vai soltar pra vocês muita promoção. Esse ano de 2024 promete. Tem bônus, hein, Ju? Eu quero bônus pra essa galera. Porque não é à toa que você veio aqui, não. E você sabe que a Astro tem formado chefes de cozinha pra Austrália há muito tempo, né? Vamos aprovar a comida da galera? Vamos aprovar e vamos formar mais chefes de cozinha pra preparar comida brasileira pra gente em solo australiano. Eu gostei. É isso aí, confere. Eu tô vendo que você tá aqui a caráter. Pera, o que que você falou aí? Fala de novo. Bah, nem me falo. Eu uso o livro. A gente já tá sabendo todas as tonalidades do bar aqui. Toda, né? Nós já estamos aqui, eu e a Ju que estamos ali, nós já estamos treinando. Viu? Todo tipo de bar diferente, mas esse bar é bar de bar louco de especial, literalmente, olha. Eu tava conversando com o Marcelo, né, que é o organizador, ele falou assim, a gente consegue fazer uma conversa inteirinha no bar. É, exato. É bar bom, é bar ruim, é bar, bar, bar. Su, bom te receber aqui, até que enfim, né? É. Muito legal esse evento. O que que você tá achando? De verdade, de verdade. Falar pra galera, tá legal isso aqui ou não? Ah, o evento tá maravilhoso. É um evento onde os amigos se encontram, onde a gente mata a saudade do nosso país, a gente incentiva cada empreendedor aqui brasileiro. Tem isso. É incrível. Porque é muita gente fazendo sucesso, né? Muita gente fazendo sucesso, muito. E a nossa cultura, as nossas comidas são maravilhosas. Eu sou super fã do meu país e estou aqui pra prestigiá-los, cada um. Música Oi pessoal, tô aqui com o Jaysson e com a Isabel nesse lugar maravilhoso. Pastel, com cara de pastel no Brasil. E aí, a gente tem formado chefes de cozinha aqui pra Austrália, né? E daí eu quis entender da parte deles o que é que é mais desafiador e o que é mais prazeroso de ser chefe de cozinha aqui na Austrália. O que você diz pra gente? O que você acha que é mais legal e mais desafiador e mais prazeroso em relação a trabalhar nessa área aqui na Austrália? Bom, começar a falar dos primeiros desafios. Eu acho que o primeiro desafio é você trazer pras pessoas, principalmente os brasileiros que vêm pra cá, porque eles ainda não têm experiência de lidar com alimentos ainda. Porque no Brasil eles desenvolvem outro tipo de trabalho que não estava diretamente ligado a isso. A recompensa que a gente sente é que depois que eles passam por esse processo, a gente tá entregando mais uma capacidade, mais uma competência. E isso ajuda eles a abrirem os horizontes e se recolocarem e desenharem um caminho brilhante e maravilhoso aqui na Austrália. O nosso maior desafio hoje em dia é trabalhar com multicultural, pessoas diferentes, de vários países diferentes, e trabalhar longas horas. Porque na confeitaria a gente só sabe a hora que a gente entra na cozinha e não tem hora de sair. Os pontos positivos é que a gente vai satisfazer os clientes. Bom, o mais legal é que a gente sempre tá nas festas, né? E a gente não paga pra entrar também, né? A gente vem e ainda ganha dinheiro. Mas é muito legal porque a gente acaba conhecendo pessoas novas em cada evento, faz novos amigos e cada vez a gente vende mais, né? Então é muito legal e é muito prazeroso você caminhar pela festa e ver o pessoal comendo um pastel, é um produto que você fez com tanto amor e carinho, é muito legal, é muito gratificante mesmo. também é muito legal, atéепis. Você vai cantar a sua antonio com nós? Liberdade, mostremos valor, gostosso, nesta ímpia e injusta guerra. Se vão nossas façanhas, remodelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e travo. Pouco que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Silvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra. Demodelo a toda a terra. Silvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra. Abertura feita! E aí? Barbaridade, baita celebração. Que momento super especial. Mais um momento super inesquecível nessa Austrália. Que poder carregar essa tradição com tantos amigos. Num momento tão harmonioso assim. É uma coisa fora de série. Barbaridade, Jack. O que é pra você, assim, estar do outro lado do mundo e ter um choque cultural da sua cultura invadindo a Austrália? É uma coisa de louco, porque aqui é tudo diferente. Tudo diferente. Eu saí hoje assim, eu moro no centro da cidade. Saí assim, todo mundo passava olhando. Dentro da outra vez, quando eu estava do mesmo jeito, tinha uma menina japonesa tirando foto, filmando a minha roupa. Pensando, onde é que vem? Do que é que se alimenta? Você tinha imaginado alguma vez a quantidade de coisas que a gente podia encontrar da nossa cultura? Porque a gente faz um intercâmbio pra vir pra Austrália. A gente tem a oportunidade de imergir na cultura australiana. Mas olha que privilégio pra gente estar aqui nesse lugar e fazer também essa imersão. Estar aqui há nove anos e ter essa troca com a nossa cultura. É maravilhoso. É maravilhoso. E eu tô muito feliz por ter vindo. E eu convido a todos a virem também, gente. Não percam. Então, sempre que tiver um evento do nosso povo, prestigie. E porque é super importante, né? E desde que eu conheço a Austrália, a área de culinária, a área de chef de cozinha, é uma área que tá em demanda o tempo todo, né? E nem sei quando é que vai acabar essa demanda, né? Então, preparar as pessoas pra atuar nesse mercado faz muita diferença, né? É importante. E a gente tem que estar seguindo essa tendência. Porque, assim, eu não vejo isso parar. Só crescer. Porque a Austrália é principalmente um país turístico. Não. A Austrália tem muita demanda, muito trabalho na área de confeitaria. Na área de cozinha também. Hoje em dia eu trabalho no... Eu faço meus pão de mes, mas... Dia de semana eu trabalho no Confeição Center, RCC. Nosso time, só de confeitaria, é mais de 25 chefes. E produzimos, fazemos grandes eventos. Eventos pra 5 mil pessoas. Normalmente, eventos empratados são pra 1.500 pessoas. É uma boa satisfação fazer isso aí. É só não ter medo. Porque um business, ele nunca vai ser fácil. Mas você não pode ter medo de abrir o business. Abre que vai dar certo. Porque a Austrália precisa de tudo. De tudo. E se você faz um negócio com amor e com carinho, dá certo. Então as pessoas vêm pra cá pra terem momentos felizes. Aproveitarem a natureza, o sol. Acho que a gente tem que fazer parte disso e ajudar a Austrália a desenvolver essa história. Gente, sinceramente agora. O que exatamente é esse evento? O que exatamente isso representa não só pro Marcelo e pra Guria? O que representa pra toda essa nação aqui? Eu já sou, já tô, já tô parte disso aqui, né? É, eu já, eu recebi um carimbo ali, né? O negócio tá bom demais aqui. Entrou aqui, já é gaúcho oficialmente. Com certeza é. Mas exatamente, qual que é o sentimento de vocês? A gente acabou de passar, galera, pra uma abertura aí. Que nós vamos deixar tudo pra vocês aí na cobertura oficial. Mas que coisa linda! Eu acredito que esse momento pra nós é realmente amor. É amor. É poder levar um pouco do amor da tradição. É sentir o amor de todo mundo que tá aqui. E é levar mais amor pro mundo, né? Independente da forma que seja, seja com muito mais amor. Então eu acho que esse momento aqui foi um momento de muito amor, de muita emoção. E trazer a nossa cultura, e trazer todo esse puíno e... É casa, né? Toca, toca demais. É um momento que toca demais na alma. Mas pra nós é nossa vida isso aqui, né? É verdade. É uma religião, né? Pra vocês. Exato. Nossa senhora, poder tá assim é se sentir em casa, literalmente. E a família tá grande aqui, hein? Muito grande, muito grande. É lindo o dever, porque tá todo mundo aqui, a gente chega aqui falando inglês, falando, falando, falando. Chega aqui, fala um bar, já dá um quente no coração. Só de poder falar a mesma língua. Açaí não é uma coisa da Austrália, é uma coisa do Brasil. Então a gente sente um prazer enorme de ir trazendo um pedacinho, um pouquinho da cultura e do sabor do Brasil. Pra mostrar isso pros australianos. E deixar eles conhecerem o Brasil. Que a gente tem uma oportunidade maravilhosa de, cada vez mais, treinar os laços entre Brasil e Austrália. Trazer a nossa cultura pra cá. A alma tradicionalista, poder ver tantos amigos aí com esse espírito de prosperidade. Podendo, né? Compartilhando isso tudo junto conosco. É uma coisa muito bacana. Que a gente tinha essa ideia de sempre, né? A gente tava trabalhando pra trazer isso. Ter um momento especial, que é um momento familiar. Não é uma festa pra... É uma festa familiar pra te vir, celebrar com os amigos, curtir, se sentir à vontade. Todo mundo com sorriso no rosto. Essa é a chavascada que veio pra ficar. E esse é o primeiro de vários outros aí que a gente vai poder explorar aí com os amigos e a família. Esse é o nosso chavascada. É o primeiro de muitos? Primeiro de muitos, é. Pergunta. Pergunta séria pra você agora. Como fala bah em inglês? Bah. Pra mim é... Bah é bah, assim. A gente tá falando inglês e lá uns bah de vez em quando. Sometimes I think like... Bah. E é fluente já. Eles ficam olhando... Bah, what is this? What that means? Bah. Boa. Não, e você pensa que assim, quando a gente fala sobre lidar com pessoas, é um desafio qualquer lugar do mundo, né? Aqui, estando num outro país, a gente tem esse desafio de multiculturalismo e tudo mais, né? Que faz parte da jornada do imigrante, né? De aprender como é que lida com tudo isso também, né? E aí, quando a gente treina os profissionais, a gente inclusive fala sobre isso, né? Como é gerir pessoas nesse ambiente, né? É como lidar com técnicas de gerenciamento, liderança e tudo mais, pra conseguir dar conta. E quando a gente olha pras demandas da Austrália, a gente fala, poxa, é tanto o empenho que você coloca ali, mas no final dos contos, você tá investindo em algo que te custa algo, mas que você tem uma recompensa também, né? Não só a recompensa financeira, mas uma recompensa a longo prazo, pra quem quer ser um profissional mesmo na área, né? É uma recompensa a longo prazo, é tipo assim, é um investimento que você paga um curso de um ano, mas no próximo ano você paga seu investimento, porque o salário na Austrália é muito bom. A questão de gestão, tipo assim, é como você, onde que eu trabalho, é como se você estivesse dentro do navio, a gestão. É produção, grandes produções, a gente faz. E o conselho é, se você tem um sonho, faz, faz. E não olha pelo dinheiro, faz aquilo que você gosta, aquilo que você sente prazer em fazer, porque dinheiro você vai ganhar, você vai ganhar. Faz um produto bom, de qualidade e, enfim, dá certo, né? A gente tem, só tem que agradecer aí a comunidade brasileira, que ajuda muito, muito, muito mesmo. Sabe que isso é muito legal aí pra gente fechar com isso? Quando a gente treina os profissionais na escola, a gente procura profissionais como você, assim, que tem experiência no mercado de trabalho e que pode vir na sala de aula falar pra ele exatamente como acontece lá fora no dia a dia, né? Então ele já vai preparado, com o espírito preparado pra como vai funcionar, né? Então se você também quer se preparar pra atuar na área de chefe de cozinha aqui na Austrália, aproveitando essa oportunidade, temos aqui exemplos de sucesso e temos aqui a AstroSkills pra ajudar vocês a chegar nesse lugar. Não vou perder a oportunidade de, né, perguntar pra eles, que é um sucesso aqui na Austrália, a pergunta de ouro. Vou deixar a Bel responder essa. Bel, intercâmbio é pra todos? Pra todo mundo, pra todo mundo. Eu recomendo, é uma loucura um dia após o outro, mas é uma loucura, é maravilhoso. Com certeza, intercâmbio é pra todos, principalmente pra aqueles que têm o sonho de fazer intercâmbio. E a Austrália tem espaço pra todos aqui. Vale a pena a experiência? Pode, com certeza, com certeza. Saí do sul e tô vivendo o sul do outro lado do mundo ainda. E assim, é... tô aplicando pra mais dois anos agora porque é bom. Gente, só pra falar de amor aqui um pouquinho, eu tenho visto, né, o quanto vocês têm se dedicado a esse evento. Tem que ter muito amor, porque a gente sabe o trabalho que dá e eu acredito que vocês estão super business aqui hoje, mas é muito gratificante ver o quanto, é... tá todo mundo muito feliz aqui, tá tudo muito gostoso, né, foi feito com muito amor e muito carinho. Então, em nome da comunidade brasileira, em geral aqui na Austrália, é o nosso brigada por vocês fazerem um evento desse aqui pra gente e nos incluir, né, na nossa comunidade, porque é Brasil. Afinal de contas, é Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. É Brasil. Ó, depois vocês vão conferir a entrevista. A entrevista deles completa e tá, a abertura tá feita e tem muito mais, confere. Acabou, acabou, acabou.